Senhores, hoje é dia de voltar a falar aqui sobre Greyzone Warfare, beleza? Eu já tinha feito vídeo aqui sobre esse jogo, mas como ele continua crescendo bastante, pelo menos lá na gringa, é um jogo que tá prometendo bastante e a cada novo material que sai sobre o game aí, o hype só aumenta, né? Então o pessoal quer que a gente fale sobre ele, vamos voltar a falar sobre ele então. Ok, meus guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou o William Roth e nesse vídeo aqui eu vou explicar a vocês por que esse jogo tá tão hypado, vou dar também a minha opinião, como sempre, vou dizer aqui o que é que eu tô achando desse jogo aí. Mas antes, eu quero apresentar a vocês aqui a NZ7 Games, beleza? Lá você encontra jogos com excelentes preços aí para as principais plataformas, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, não importa, tem de tudo lá. Corre lá para dar uma olhada, beleza? E eu já vou deixar uma dica aqui que é, logicamente, Helldivers 2, jogaço. Vai lá e na hora de fechar a sua compra você usa o meu cupom de desconto, beleza? O link tá aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, vai lá. Vamos lá então, para quem não lembra exatamente o que é o Greyzone Warfare. O Greyzone é um FPS tático, imersivo, com foco no realismo. Isso por si só já seria motivo mais que suficiente para esse jogo fazer bastante sucesso com boa parte da comunidade que gosta desse estilo de jogo. Mas a verdade é que o que fez ele realmente se destacar foi a semelhança dele com o Tarkov. Muita gente por aí já dizendo que ele vai ser o principal concorrente do Tarkov, outro já cravando que ele vai matar o Tarkov e tal. Enfim, vocês sabem como é que funciona essa comunidade. Na verdade, ele vem sendo classificado na comunidade aí como uma mistura entre o Tarkov e o Ghost Recon Wildlands. E ele realmente se assemelha bastante aos dois jogos. Ao fundo aí você já está vendo rolando uma gameplay que foi postada no canal da IGN esses dias. Vamos dar uma olhada nessa gameplay aí e aí eu posso passar as minhas impressões sobre o game também, beleza? Então, aqui já começa com a equipe agrupando nesse L ponto aqui. O gráfico está realmente bem bonito. Gostei dessa mecânica aqui. Eles chamam o Little Bird e ele vai levar eles aqui até um outro ponto do mapa. Show de bola. Olha esse detalhe aqui da camisa, né? A camisa tremulando aqui, reagindo ali ao vento. Isso aqui é coisa da Unreal Engine 5. Está muito bacana. Mais uma conferida no mapa aqui. Está bem bonito realmente. A movimentação eu achei um pouco travada, como vocês podem ver aí. Não sei se é impressão minha, mas é o que eu achei. É importante lembrar também que isso aqui é um alfa, ok? Muita coisa vai ser aprimorada ainda. Sinceramente, para um alfa, isso aqui eu acho que já está, assim, incrível. E, antes que eu esqueça, lembrem-se aí que o próprio Tarkov, quando foi lançado, também não era tão fluido quanto é hoje, ok? Olha aí, esse trecho do mapa aqui lembra bastante o Wildlands. Aliás, tem algumas áreas aqui que lembra bastante aquele mod do Wildlands em primeira pessoa, sabe? Bem interessante isso. Aqui eles já começaram a encontrar os primeiros bots do mapa. Eu achei a IA bem fraquinha, sinceramente. Mas aí é como eu disse, né? É um alfa. Muita coisa vai ser melhorada ainda. Com certeza, a IA vai ser uma dessas coisas. Cara, o gráfico está realmente bem bonito. Só lembrando que isso aqui é um jogo indie, pessoal, ok? Isso aqui não é um AAA com investimento gigantesco, não. É feito por uma desenvolvedora pequena, inclusive uma desenvolvedora de jogos mobile. Mas, sem dúvidas, está muito caprichado. Claro que ainda a gente vai ter que testar, né? Para poder ver outras coisas que só dá para saber como está testando mesmo, né? Não tem como saber olhando, assim, como a questão da física, da inércia, a balística e tal. Esse tipo de coisa. Só a gente tendo contato com o jogo mesmo para poder ver como é que está o feeling. Ah, olha aí. É como eu disse, né? A IA é claramente o ponto mais fraco aqui nessa gameplay, pelo menos para mim. Claro que ela vai ser trabalhada. Mais uma vez, é importante deixar isso claro, porque muitas vezes as pessoas olham isso aqui e já entendem como se fosse a versão final do jogo. Não é. Isso aqui é um alfa, ok? Então, essa IA vai ser trabalhada para poder ficar em um nível melhor. E tem uma outra coisa interessante também, que os próprios desenvolvedores já revelaram que essa seria, no caso, uma classe inferior de inimigos. A gente vai ter várias graduações de inimigos, facções diferentes. No caso, esses aqui são os mais fracos, mais desajeitados, assim, desorganizados, né? E aí, no caso, nós vamos ter também inimigos mais hardcore no game, que vão se utilizar de mais estratégia. Uma outra coisa que eu senti falta aqui foi a interação dos bots. Os bots, eles ficam ali muito calados, é esquisito. E aí, eu estou falando isso aqui sobre a IA pelo seguinte. A IA é um ponto importante nesse jogo, ok? Porque os próprios desenvolvedores, desde o início da divulgação, que eles sempre deram bastante destaque à IA, como se ela fosse uma coisa realmente diferenciada, né? Eu lembro que tinha gente até dizendo que esse jogo iria revolucionar a IA e tal, esse tipo de coisa. Então, é por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla aí. Uma outra informação importante aqui, ok? Esse jogo, ele vai sair, pelo menos primeiramente, para os PCs. Sempre tem aquela promessa aí de que se o jogo vender bem nos PCs, ele deve chegar também nos consoles. Mas aí, a gente vai ter que aguardar. Primeiro, ele vai chegar nos PCs, beleza? Olha aí, a iluminação, as sombras e tal. Unreal Engine, definitivamente, é a melhor coisa que apareceu nessa geração aí, sabe? Eu acho que se a gente for parar para analisar, talvez seja a única coisa de bom que apareceu nessa geração. Eu andei vendo uns grupos aí, e os guerreiros, eles estão na expectativa de que esse jogo, ele tenha um beta liberado para a gente ainda esse ano. E eu vou dizer a vocês que vendo essa build aqui, olha, sinceramente, eu acho que dá sim para acreditar que pode rolar essa beta esse ano. Porque, sabe, está bem redondo isso aqui. Na verdade, se eles disponibilizassem essa build aqui desse mesmo jeito que está, já ia fazer um sucesso absurdo com a galera. Eu tenho certeza, né? Mesmo com essa aí a zoada e tal. E eu vou dizer a vocês que eu gostei. Gostei do que vi. Claro que tem vários pontos aí para melhorar. Já falei sobre isso. Eu tenho certeza que os devs, eles vão trabalhar nisso também. Eu acho que não é nada para a gente se preocupar. Mas assim, gráficos bons, imersão, eu achei interessante. Eu realmente acho que esse jogo, ele tem tudo para ser um sucesso. E tem tudo, inclusive, para ser sim o principal concorrente do Tarkov no mercado. Mas aí, lógico, a gente tem que aguardar para ver, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram ver a gameplay na íntegra. Ela tem mais de 20 minutos e basicamente ela mostra isso aí que vocês estão vendo. No caso aqui, ela serve mais para mostrar mesmo como é que está o jogo, a performance, o gráfico. Enfim, eu só queria dar uma passada por cima aqui para poder trazer a minha opinião para vocês, já que o pessoal estava pedindo bastante, beleza? Comenta aí embaixo o que é que vocês acharam dessa nova gameplay, o que é que vocês estão esperando desse jogo e vamos conversar. Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Forte abraço a todos. 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 Obrigado.